Olá pessoal, hoje estou aqui para um vídeo diferente, um vídeo que o pessoal sempre pede, que é um vídeo para mostrar a manutenção de equipamento. Eu não faço manutenção em equipamento, vou deixar bem claro isso, eu não faço manutenção, eu gosto de mexer nos meus equipamentos, então quando eu adquiro um equipamento, às vezes com defeito, eu mesmo gosto de mexer neles para tentar resolver o problema deles, às vezes eu mesmo, fazendo para você mesmo, você acaba fazendo com mais capricho, com mais detalhes, e além de você acabar sabendo mexer no seu equipamento, então se você tem lá o seu equipamento e às vezes ele dá um defeito, alguma coisa, você sabe o que está acontecendo e sabe talvez resolver o problema dele. Então não é esse equipamento que está aparecendo aqui, só coloquei ele aqui para chamar a atenção no vídeo, Esse equipamento que eu vou mostrar, ele provavelmente você nunca vai ver ele aqui à venda nesse canal, porque normalmente quando eu compro esse equipamento eu acabo ficando com ele e dificilmente eu ponho para venda, bem difícil mesmo. Então vamos lá, vamos mostrar aqui o equipamento, esse equipamento aqui, é um Polivox, para quem não conhece, esse aqui é um Polivox, esse aqui é um PM5000, uma potência da linha 5000 da Polivox. Então eu adquiri esse equipamento, o vídeo vai estar escuro aqui, porque agora são 10 horas da noite, está escuro, eu não aguentei, eu acabei de tirar ele da embalagem que a pessoa enviou para mim, tem até aqui os pedaços de isopor aqui da embalagem ainda, eu não aguentei, já coloquei ele aqui na bancada, já liguei ele para a gente ver como é que está. Então, como eu disse, eu comprei esse equipamento e ele, normalmente as pessoas que vendem esse equipamento, postam uma ou duas fotos, não postam fotos detalhadas que nem eu posto no meu canal, nos meus anúncios, então você acaba comprando meio que no escuro, então você tem que ir meio que na intuição de saber se o equipamento está bom ou não está, vai perguntando para a pessoa, da onde era, o que foi, da onde foi, da onde se conseguiu e tudo mais, você acaba pegando e pescando e esse equipamento é um equipamento de boa procedência ou não. E também, às vezes, em uma ou duas fotos, você consegue ver alguns detalhes que você percebe que o equipamento é de boa procedência, que não é um equipamento muito rodado e tudo mais. No caso aqui, é um equipamento que eu comprei, como eu disse, não tinha muita referência ao equipamento, mas é um equipamento que está bacana, está legal. Só que ele já tinha me falado que tem alguns defeitos e a gente vai, nesse vídeo aqui, eu vou tentar mostrar a solução dos defeitos que esse equipamento tem, tá? Nesse vídeo, provavelmente, vai ter vários cortes aí, que eu vou fazendo por partes, vou desmontando o equipamento e vou mostrando, tá? Então, como eu disse, é um PM5000, está aqui, PM5000, né, da Polyvox. Como eu também disse, talvez você não vai encontrar esse pano à venda aqui no meu canal, porque, normalmente, quando eu compro eles, eu fico com eles, eu acabo ficando com eles, tá? É um equipamento bem original. A gente vê aqui, ó, detalhe, né? A sujeira que ele está aqui, ó, tá? Então, estava lá no lugar por um bom tempo. Então, continuando, ele estava lá no lugar, provavelmente ficou por um bom tempo no lugar onde ele estava lá, ó, tá? Está bem sujo, bem sujo aqui, ó, está bem encardido, bem encardidão mesmo. Eu estou mostrando agora ele assim, né, porque eu estou louco para fazer uma limpeza nele aí, para tirar essa sujeirada dele aí. Então, eu vou fazer o vídeo já, à noite, aqui mesmo, para mostrar como ele está aí antes de a gente dar um trato nele, dar uma geral nele, tá? Eu até não me aguentei, já tirei os parafusos aqui, ó, desse compartimento dos VUs, porque é justamente o defeito que ele tem aí. Aqui também é um defeito, ó, que normalmente, esqueci de falar, normalmente, quando se pega esse tipo de equipamento, isso aqui acontece, ó, tá? A sorte aqui é que não é a chave, tá? É o miolo do Knob, aqui, do botão que quebra, esse plástico aqui da Polyvox, ele normalmente resseca e acaba quebrando aqui. Então, ainda mais essa chave que, às vezes, ela trava, né, você tem que lubrificar ela para ela abrir, para ela começar a trabalhar normalmente, e a pessoa força e acaba quebrando aqui o miolo de plástico do botão. A sorte nossa aqui não é a chave, porque essa chave aqui, eu já disse aí no meu canal, em algum vídeo, é muito difícil de encontrar, quando acha, a pessoa pede muito caro, e, às vezes, nem é a chave original, é uma adaptação. Tanto é que o botão da Polyvox tem dois modelos, esse que sai aqui mais para fora, a bucha aqui, né, onde vai o potenciômetro, aqui na chave, tem um que ele é mais, ele fica mais interno aqui, então, se você compra aquela chave curtinha e vai tentar pôr esse botão, que o embuchamento é mais para baixo aqui, mais interno, aí ele, tum, bate lá no painel e acaba nem ficando direito. Então, tem que tomar cuidado com essa chave aqui, algumas dicas que a gente dá aí, né, que para quem gosta de tipo de equipamento é bom ficar sabendo. Então, aqui, ainda bem que as chaves, esse aqui está perfeitinho, tá? As chaves, elas estão boas, mas, não sei ainda, né, nem liguei o equipamento ainda, só botei na tomada, mas vamos torcer para que as chaves não tenham algum defeito, pelo menos elas não estão passando direto, né, elas estão atuando, só aqui o botão que quebrou, né, infelizmente alguém forçou e acabou quebrando, tá? Então, continuando aqui para a gente ver aqui a sujeira do equipamento, ele está bem sujo, né, aí a pessoa vai falar assim, pô, mas isso que eu ainda não estou tão horrível, está muito sujo isso aí, está feio. Perceba, sujeira não quer dizer que o equipamento está feio, tá? Se você perceber aqui, ó, você acaba vendo equipamento desse daí, sendo vendido por aí, né, que o pessoal vende, aqui que já pintava de preto, sem a serigrafia, ou até às vezes com uma, uma pessoa que vende bastante, uma etiqueta, né, que você cola aqui assim, tomar cuidado aí, que às vezes é uma etiqueta que está colada. Então, a gente percebe aqui que a sujeira indica que é um equipamento que está original, que está bem, bem, que ficou num lugar por muito tempo e provavelmente está bem conservado, tá? Então, a sujeira é um indício que está bem conservado. É até estranho dizer, mas eu comprei ele mais por causa da sujeira, tá? Vendo os detalhes dele por causa da sujeira, a gente percebe que está bem conservado. Então, aqui se perceba, está sujo, mas eu aposto com você que a hora que eu der uma limpada aqui, isso aqui vai estar mais inteiro do que parece estar. Parece que só está ralado aqui, ó, nos cantos, mas aqui no meio parece não ter ralado nenhum, tá? O único problema é que a pessoa que embalou para mim, com certeza ela não, já não queria mais equipamento e tudo mais, o único problema, e eu já disse isso num vídeo também, que quando você faz uma embalagem desse tipo de equipamento, você nunca usa a fita, né, a fita, o durex lá, direto no equipamento. Infelizmente, ele usou aqui a fita direto, então ele colou a fita aqui para colar um plástico que ele passou, então ele colou a fita aqui. Na hora de tirar essa fita aqui, eu preciso tirar com muito cuidado, porque essa fita, se você tentar arrancar, ela acaba de arrancar toda a pintura do equipamento. Então, uma dica, né, eu já disse aí, nunca, você nunca passa a fita, sempre passa um plástico, um plástico bolho, alguma coisa, para depois passar a fita. Nunca cola a fita direto no equipamento desse, porque às vezes você acaba arrancando a pintura original dele e estraga lá o equipamento, que às vezes a pessoa comprou porque estava bem inteiro, mas na hora de tirar a fita, você acaba arrancando a pintura original dele. Então, a gente percebe que ele está bem sujo aí, está bem sujo, bem sujo. Eu estou fazendo o vídeo já agora à noite, né, como eu disse, acabei de tirar ele da embalagem, porque eu já estou louco para limpar isso aqui, estou louco para tirar essa sujeira aí e ver como é que ele está aqui. Então, eu já quero mostrar antes. Como eu disse aí também, eu já abri aqui, tá, para tirar os parafusos, né, parafuso aqui, normalmente o original é Philips, e aqui estavam os parafusos de fenda, mas todos iguaizinhos, não sei, pode ser que seja até original isso daí. Então, o defeito desse equipamento aqui, eu já percebi aqui que ele provavelmente tem algum problema no canal, por quê? Nem liguei caixa nele, mas eu pus o fone de ouvido aqui, e o fone de ouvido no canal parece que está distorcendo. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que não seja coisa grave, tomara que não seja transistor, esse tipo de coisa. Outro problema, é que a pessoa já tinha me dito que tem esse problema, é que você injeta um sinal, já injetei um sinal nele, já escutei aqui o som pelo fone de ouvido, mas o VU não atua nada. Nem VU, nem VU, nem LED. Se por um acaso a pessoa tinha falado assim para mim, ó, está funcionando os LEDs, e o VU esquerdo. O VU direito sai som, mas não está funcionando. Aí a gente até ficava mais preocupado. Por quê? Porque aí pode ser o VU. Eu já comprei um equipamento que estava com o VU com problema, a sorte que eu consegui desmontar o VU e recuperar o miolo do VU aqui. Mas, ou você acaba encontrando no mercado de para vender, o pessoal pede uma fortuna. Outro dia tinha uma pessoa vendendo um conjunto inteiro por R$160, eu falei, ah, para mim não tem nenhum agora, eu arrumei o que eu tinha, sumiu o anúncio. Dois ou três dias depois apareceu o mesmo anúncio, a pessoa vendendo o conjunto de VU por R$360, o mesmo VU que a pessoa estava pedindo R$160. Então, às vezes, se você precisar de um VU desse, você acaba tendo que comprar e pagando o preço que a pessoa pede. Então, tem que tomar cuidado. Então, como eu disse, quando a pessoa falou assim, ó, não está funcionando nada, já injetei o sinal aqui, abriu o volume e não funciona nada. Isso quer dizer o quê? que provavelmente tem algum problema no sinal, tá? Tomara que não seja o sinal da chave. Essa chave aqui é que faz, que ela injeta o sinal, o sinal passa por essa chave e essa chave injeta o sinal para cá para fazer atuar, que tanto é que você faz a atenuação disso aqui. Tomara que não seja a chave. Mas eu acredito que não é a chave, acho que tem algum problema na fonte aqui do áudio que não está entrando o áudio para ele acionar. Então, como ele não está acionando nada, 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 então, tomara que seja só algum problema de sinal, né? E que após injetar esse sinal, ele comece a funcionar tudo. Não sei. Vamos ver aí que eu vou fazer esse equipamento, vou desmontar ele, vou mostrando parte a parte, tá? Bom, então é isso aí. A gente já viu a sujeira, tá? Eu quero mostrar bem aqui como é que ele estava, bem sujo. Eu vou virar ele aqui. Agora vou pular um corte aqui, vou virar ele para a gente ver a parte de trás. Tem teia de aranha, tem aranha, está bem complicado aqui. Mas eu já quero mostrar isso aqui, eliminar essa parte, eu já quero limpar isso aí o quanto antes possível. Vou dar uma paradinha aí e a gente já continua. Então, pessoal, eu virei aqui o equipamento por outro lado, né? A traseira para cá, tá? Minha outra bancada ali, infelizmente, está sem iluminação, então vai ser por aqui mesmo. E aqui a gente percebe, olha a sujeira que está aí, ó. Olha a sujeira, está vendo? Como eu disse, eu quero fazer esse vídeo logo porque eu estou louco para passar e dar uma limpada nisso daí. Olha aqui, ó, o tanto de sujeira que tem. Detalhe desse equipamento aqui, para quem não conhece, esses conectores são os originais. Esses conectores aqui são originais. Vou ser bem sincero, é uma porcaria, né? Não é um conector, assim, muito bacana, vive dando mau contato e tudo mais, mas para quem compra esse tipo de equipamento, acaba exigindo os conectores originais, tá? Óbvio, eu não vou tirar isso aqui por outro porque sabendo usar esse conector aqui, você não quebra ele, tá? O problema é que aqui você injeta o fio aqui por baixo, tá? Injeta o fio aqui por baixo e trava por aqui. O problema maior é o seguinte, que teve uma época que o pessoal usava isso profissionalmente e acaba usando uma bitola de fio de caixa maior do que o necessário até para um tipo de equipamento desse. Então, o pessoal vinha com aquela bitolona, né? Ligava lá as caixas naquele plugue lá e com a bitolona queria enfiar aqui e aí apertava, forçava, quebrava e saia tudo isso aqui para fora. Então, quando você pega uma delícia aqui de baile, né? Que a gente chama de sonorização, você normalmente não acha mais que isso aqui ou com P10 ou com outro tipo de conector ou com isso aqui tudo quebrado, né? Aqui a gente percebe que está todos eles inteiros, tudo certinho, tudo funcionando, né? Só vai precisar dar uma boa limpeza, que está bem... O maior detalhe daquele equipamento que, infelizmente, eu adquiri, a pessoa tinha me dito já isso, que ele estava sem um fusível. Aí, quando o Kahn me falou, está sem um fusível, eu já falei, tem alguma coisa que aconteceu. Com certeza, porque isso aqui é uma proteção para as caixas, né? Então, o que acontece? Ele provavelmente injetou um áudio lá, queimou o fusível, a sorte que ele pegou o fusível, queimou e provavelmente jogou fora. Não tentou colocar um fio, alguma coisa assim, e insistir no erro, né? Então, ele não... Tomara que ele não tenha feito isso. E... Só que o que acontece? A primeira coisa que você faz é vir aqui, achar um fusível, acho que de 3 ou de 4 amperes. Eu injetei aqui o fusível, torci para ele não queimar, pum, botei ele e não queimou. Mas, como eu já disse, eu injetei o fone de ouvido lá na frente e ele saiu som distorcido. Então, alguma coisa aconteceu no canal desse equipamento aqui para ele queimar, para ele proteger as caixas, tá? Queimando o fusível. Então, ele queimou o fusível para proteger as caixas, porque provavelmente tem algum problema no canal. Não injetei caixa aqui ainda, eu vou injetar agora para mim ver, tá? Para ver como é que está. Mas, provavelmente, como eu já vi pelo fone de ouvido, ele está distorcido o som. Aqui, normalmente, você também não encontra, que é o aterramento, esse conectorzinho de aterramento é difícil de encontrar, né? Aqui a gente percebe tudo original, não tem rebite, não tem nada. Aqui a gente viu a chave de voltagem está imperfeitinha, o cabo de força é original. Aqui o original. Vamos dar uma olhadinha aqui na sujeira, ó. Ó a sujeira dele aí. Tem algumas aranhas aí, ó. Aranha. Então, tudo, né? Faz parte do equipamento. Uma aranha dessa aí pode estar, pode ser que já tenha 20 anos aí, né? Aqui a aranha. Então, está bem sujão mesmo, a gente percebe aqui. Tá? Tem uma coisa estranha aqui, não vai dar para ver, mas tem uma coisa estranha aqui, que eu estou louco para botar o pincel aqui e tirar isso daqui, para não ficar esse troço sujo aí. Estou louco para fazer isso, mas como eu resolvi fazer um vídeo para a gente ver o antes e o depois, né? Para a gente ver como é que está o equipamento e depois ver como que ele vai ficar, tá? Já adiantando, não é um equipamento para venda, tá? É um equipamento mais particular. O que mais? Eu vou dar um pause aqui, e vamos ver como está a parte de baixo dele. Então, continuando aqui, né? Muito, muita aranha, muito ninho de aranha aqui, ó. Né? Bastante sujeirado aqui. Mas o que eu percebo é que aqui a gente tem todos os parafusos aqui, ó. Todos os parafusos de tampa. O pessoal fica, é, tiram sarro das vezes da minha cara. É, você fala todos os parafusos originais. Mas olha aqui, ó. Quando você tira uma foto do equipamento desse, para quem conhece, sabe, né? Aí você vê aqui, ó. Todos os parafusinhos aqui, ó. Tudo original. Philips, douradinho, né? Igual o da tampa, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Tudo original, tá? Aqui também, ó. O que que isso leva a querer? Leva a querer. O que que acontece? Quem mexeu nisso daqui, se por acaso mexeu, mexeu, colocou os parafusos no lugar. Então, uma ou duas vezes, provavelmente tenha sido mexido. Mas a pessoa guardou os parafusos e pôs os parafusos no lugar. Quando você pega um equipamento desse aqui, já com um parafuso de fenda aqui, de madeira, outro já arrebentado, toda a carcaça do equipamento, você não consegue mais pôr o parafuso original. Isso provavelmente passou pela mão aí de algum técnico bem bacana, né? E também que já foi mexido várias vezes. Que já foi, voltou, e várias vezes foi mexido no equipamento, tá? Esse barulho foi o meu deck que desarmou aqui. Estava escutando uma fitinha. Aqui também os parafusos do painel, tudo original. O parafuso aqui, ó, da alça original. Aqui os parafusos, vamos ver se consigo mostrar aqui, ó. Aqui os parafusos, já falei isso num vídeo também, parafuso de lateral. Esse parafuso aqui é uma chatice. Inclusive, esse equipamento aqui tem um detalhe que normalmente acontece quando a pessoa não quer tirar isso aqui. Esse equipamento aqui, para você tirar isso daqui, você tira ele e a contraporca que fica lá, a porca, no caso, é uma porca quadrada que fica aqui, ela acaba caindo e você, é muito, muito difícil de pôr no lugar isso aqui de novo. Alguns aparelhos meus, para você ter uma ideia, eu colei aqui essa contraporca quadrada para ela não escapar e sempre que eu precisar tirar, eu coloco aqui. E por que que precisa tirar isso aí, tá? Porque normalmente, para você mexer, eu vou mexer tirando a frente, tá? Eu vou mexer tirando a frente. Mas normalmente, quando você, a pessoa aí não sabe mexer e tudo mais, acaba acontecendo o que aconteceu aqui, eu não sei se foi desse lado, deixa eu dar, só aqui, desse lado aqui, que eu já percebi aqui, consegue perceber uma meia lua aqui, aqui, uma meia lua aqui, tá vendo essa meia lua? O que que é essa meia lua? Alguém foi mexer, né? E provavelmente tirou, porque como eu disse, o mais fácil para mexer nele é tirar o painel, tirar a frente, não tirar esses parafusinhos aqui, laterais. Só que você acaba tentando tirar essa chave, é uma chave diferente, chave ali, às vezes o cara não tem, quer meter um alicate, esse tipo de coisa. Ou então tira só um pouquinho e daí vai mexer na alça, né? Tirou isso aqui primeiro e mexeu na alça, ela marcou o painel aqui, na hora de dar a girada, ela girou e marcou o painel. Então esse é um detalhe que não poderia ter acontecido. Você primeiro tira todos eles aqui, né? Segura a alça, tira o parafuso, aí puxa a alça para frente. Se você tirar esse aqui primeiro, a alça, esse aqui vai, pum, vai cair para cá. Pum, pronto, já pode ter marcado aqui esse lado do painel. Então detalhes aí, por isso que eu falo que é o mesmo negócio de mexer, justamente por esses detalhes. Você acaba cuidando mais na hora de desmontar e montar o equipamento, tá? Então é isso aí, vou dar mais um pausezinho, vou ver o que eu vou fazer. Tchau. 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 Tchau.